Eu acredito que contra os Estados Unidos a gente tem que jogar tudo o que pode, tudo o que sabe, tudo o que tem. Porque é uma equipe que exige da gente 100% de concentração durante todo o jogo. Contra uma equipe dessa a gente tem que estar com 100% de concentração durante o jogo inteiro. É uma equipe que exige da gente, que a gente não pode desequilibrar nem um minuto. Acho que a gente continuar impondo o nosso ritmo aqui, que a gente está em casa, sufocar elas, que eu acho que a gente vai sair com uma boa vitória. Só entrar mesmo focada para tentar fazer uma boa partida. Nós temos pelo lado positivo o fato de muitas jogadoras jogarem juntas em clubes, a gente já ter jogado juntas em algum momento na seleção. É indiscutível o nosso talento individualmente. Acho que nós temos jogadoras incríveis individualmente, mas a gente tem que começar a priorizar o nosso coletivo. O diferencial que tem que ser feito é isso, é o time inteiro jogar junto o tempo todo.